Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco E duas novidades aqui nesse vídeo Primeiro, Aceto Corsa Competizione E a segunda, Luvinha Nova Vamos estrear aqui no Acetão Competizione Essa vai ser a minha primeira experiência de fato com o simulador Eu dei uma entrada, joguei, dei algumas voltinhas Mais pra testar os controles, testar os gráficos E aí eu vou fazer uma corridinha rápida Tem pouco conteúdo ainda disponível pro simulador Óbvio, porque começou agora, é versão 0.1 ainda Mas eu vou falar um pouquinho deles e vou contando a minha experiência no decorrer da jogatina, beleza? Vamos começar aqui, ó que beleza, Luvinhas Novas Gostei São mais apertadas que as outras Mas eu acho que elas vão começar a lacear um pouquinho Eu cobriria tamanho M Mas é bem legal, cara, ela é mais sensível Ela é mais fininha, então fica mais sensível aqui Você consegue ter mais sensibilidade É, vamos lá então, ó Esse é o menu principal aqui do jogo Pode ver que tem muita coisa apagada ainda Aqui Career, carreira, championship, multiplayer, blampan, driver, gallery, tudo Desligado, temos as opções aqui Opções gráficas, tá tudo no height Algumas coisas no mid Tem até a opção epic, tá vendo? Não tem nada no epic aqui Eu tive que tirar o fullscreen aqui porque tava dando problema no OBS Inclusive aqui ele me ajuda a saber se eu tô gravando ainda ou não Porque tem uma hora que eu testei aqui Achei que tava gravando e não tava E aí vai dar probleminha É, falando isso, tá gravando tudo? Tá gravando tudo Ah, controles Nada demais, tá? Tudo Tudo bonitinho Assistências aqui, ó Vamos lá, explicar alguma coisinha A gearbox, a troca de marcha E o clunt, a embreagem, tudo no manual, obviamente O engine start, que é o acionamento do motor O wiper, que eu acho que é o limpador de para-brisa Lights Obviamente as luzes Estão no automático porque eu não configurei ainda os controles direito pra isso O pitch limit aqui tá manual já Porque eu já configurei isso Mas de qualquer forma eu não vou usar Porque vai ser uma corridinha gráfica de 10 minutos Apaguei também a linhazinha Indicadora pra onde é a curva Porque a única pista disponível aqui também é Nürburgring e essa pista que eu conheço De olho fechado, de trás pra frente Contando até 100 Ah, sem controle de estabilidade também Tudo Como nos conformes O HUD aqui Eu gosto de deixar quase tudo desabilitado Olha, tipo, essas luzes apagando Desculpa Que é um caceta É... Desculpa o palavrão também Mas enfim Só algumas informaçõezinhas aqui Duas na verdade Session Info Pra saber a posição, etc E o speed e a marcha Que é a velocidade e a marcha Voltar pro outro menu Então vamos pro single player Tá? Os modos de corrida que a gente tem aqui por enquanto São kick race Hot stint Não sei qual que é a diferença de Quick race pra hot stint Mas enfim Hot lap Que deve ser só uma voltinha rápida E practice Mas vamos pro quick race A corrida vai começar Às 18 horas Que eu acho que vai estar um pouquinho sol ainda Vou começar em 20 A dificuldade tá em 90 Vamos deixar em 90 Vou colocar em 95 Aqui, cara Vamos lá Vamos até onde vai isso aqui Ah, vai até 100 Nossa Vou deixar em 95 Agressividade em 80 Tá bom Não sei como que tá a inteligência artificial Deixa eu ligar o ar Calor aqui, cara É... Começar às 18 horas 10 minutos Vou ligar em último São 19 oponentes Confirma O carro Os carros disponíveis Não tem muita coisa Só o Lamborghini e o Huracan Mesmo por enquanto Na corrida Tem Ferraris e Audi Que eu já vi Mas pra escolher Pra correr aqui Só o Huracan E a pista é só no Lamborghini mesmo Ó, tem muita coisa Aqui que vai aparecer Mas por enquanto Só a pista alemã Então vamos... Ah, realismo Tudo no mais realista possível Break Temperature Acho que tá tudo certo Acho que é isso aqui mesmo E vamos Para a corrida Bonitinho Tela de rolo Ó, carregamento super rápido, cara Isso eu tô achando muito legal Vambora Pequena paralisação aqui Opa Pequena paralisação aqui Pra Conferir a gravação A primeira coisa que eu vou falar É da parte gráfica O porquê de eu não ter escolhido Nenhuma das opções Epics Que estão disponíveis lá na Nas configurações de gráfico Opa Ô, meu Deus Já larguei Tudo errado Tudo bonitinho O jogo tá Bastante Uh, esquece Faz de conta que vocês Não viram isso Eu não vou reiniciar É, o jogo tá bem pesado O problema é esse Ah Vai ser difícil falar E dirigir aqui Como sempre Mas vamos lá Vamos tentando Pneu frio, cara Uh, meu Deus Nossa Tá foda, hein É o seguinte Nesse momento Largando do fundo do grid Aqui Com essas condições De luminosidade Com essas opções gráficas Que eu escolhi O jogo tá A 45 quadros Por segundo, cara Tá bem pesado Eu tenho um i7 7700K Uma 1080 Não é 1080Ti Mas é uma 1080 16GB de RAM Então a brincadeira aqui Tá bem complicada Eu imagino que Se eu tivesse correndo à noite Eu vou gravar um vídeo À noite também No futuro Se eu tivesse correndo com chuva O negócio ia ser Complicadinho, viu De manter Um frame rate Aceitável aqui O mínimo que eu considero Aceitável, cara É 60 quadros por segundo Agora é aquilo Eu tô correndo com 3 telas Então É bem mais pesado Obviamente E eu tô usando Dois programas Pra Gravar o meu gameplay Ui Nossa A parte suja da pista O negócio vai embora Eu tô usando um programa Pra gravar o meu gameplay E um outro programa Pra gravar a minha voz Eu gosto de gravar ela separado Caso eu precise editar Então isso também derruba A performance Em pelo menos uns 10 a 15% Eu tô usando o OBS Pra gravar o gameplay Ele é bom Mas ainda assim Derruba alguma coisa Assim Então temos que considerar Isso também Nesse momento Eu tô com 55 quadros Por segundo Os carros vão Os carros vão se espalhando Pela pista Então as coisas vão começando A ficar mais leves É normal isso também Calma Calminha O que me parece Da física do carro Mas eu acho que isso aqui Não tem a ver com a física Tá Tem mais a ver com o setup mesmo O carro tá bastante frontal Ele tá saindo de frente Muito, muito intensamente Na segunda metade Da curva Quando eu começo a acelerar Pra tentar ganhar velocidade Pra reta Olha Ele tá A frente dele Tá indo embora Ó Eu tô tendo que virar mais o volante Pra ele tentar manter a trajetória Manter a tangente Ui meu Deus É Olha Cara Tá bem frontal o carro Mas eu acho que isso aqui É uma questão de setup E não Da física em si O carro tá gostoso De pilotar Apesar disso Ele tá gostoso De pilotar Ele tá bem legal Atingimos 60 quadros por segundo Nesse momento Acho que tem algum bug Nessa parte da pista aqui Porque toda hora que eu passo Eu falo é yellow flag Também seja o artificial Bem Bem fraquinho Bem fraquinho não Mas bem fácil Por enquanto Eu não sei se é porque Eu tô usando o controle de tração Essa questão do carro sair de frente Eu tô com controle de tração no 6 Eu acho que ele vai até o 9 Então Eu tô ali Mais ou menos Do intermediário pra cima Não configurei também A maneira de tirar isso aí Mas enfim Pode ser isso Temos que considerar Essa possibilidade também O ABS Tá em Em 6 também Ai Calma Se pra Pra escolher os carros Nessa versão 0.1 Aqui nós temos só O O Huracan Pelo menos na pista Cara Essa parte da Essa parte de Nürburgen Essa parte de Nürburgen é horrível Na pista Temos Ferraris e Audis Pelo menos que eu já vi aqui É o grid do GT3 Aqui Geralmente é gigantesco Não temos Nossa O carro sai muito de frente Então teremos Um grid recheado Com certeza Ó Temos que esperar Eu tenho que esperar Bastante Pra poder acelerar Olha Caramba Preciso arrumar o setup Eu não mexi em setup É o setup básico Aqui Então Não tem nem o que falar Também A física A física do jogo Tá boa Não é o problema De física Isso aqui não É o problema Do setup Mesmo Ó É uma Ferrari Na frente Uma Ferrari Um Audi E um Lamborghini Ó Bom Muito bom Da parte técnica Configurações Tudo mais Foi bem tranquilo É bem intuitivo Ai Ai Deus Foi bem intuitivo Configurar o volante O acelerador O pedal O câmbio Câmbio não né Eu tô usando o borboleta Aqui não tem nem opção De usar o câmbio O câmbio H Porque GT3 GT3 não usa câmbio H Ó Ó O Audizinho Aqui Vai querido O jogo O jogo reconheceu Todos os meus Hardwares Normalmente Devia ter colocado No 100% né Tá dando pra passar De boas Aqui O som tá muito legal A ambientação Do O volume Do ambiente O som do ambiente Sabe Tá bem legal Quando vai pra parte suja Da pista Dá pra ouvir os Os farelinhos Passando pelo Ó Isso aqui Quando acontece Grudei no carro Do lado de fora Parece que vai os dois Pra Pra fora da pista Meio que num imã Vamos lá Enfim cara Se tu corra Essa competizione Tem um início É um bebê bonito Tamo vendo o nascimento De uma criança Muito bonita Conteúdo Extremamente limitado Por enquanto Obviamente Mas Dá pra sentir Que o negócio Vai ser Vai ser legal Cara Tô bastante animado Eu quero ver Como que vai ser O modo Competitivo Dele Como que ele vai Implantar as coisas Os Os novos Conteúdos O que que vai ter De pista Diferente Se vai ter Carros Além da classe GT3 Pra gente Pelotar No futuro Porque ele vai ser Um jogo fechado Um simulador Fechado De certa forma Ele vai ser Muito mais Parecido com O iRacing Do que Com o próprio Assetto Corsa Original O primeiro Assetto Corsa Ó O Lamborghini É bonito Né cara Ai É muito lento Esses carros Sai em terceira Aqui Deveria ter Sai em segunda Eu não sei Devia ter Tomara que tenha Outros carros Pra pilotar Também Não sei como que vai ser Sinceramente Eu não sei Mas se for só GT3 Também tá ótimo Beleza Vai ser uma Um modo Competitivo Bastante estruturado É Então Como eu tava falando Vai ser muito Mais parecido Com o iRacing Do que Com o próprio Assetto Corsa Original Essa questão De De Pontuação Por performance Por consistência Por comportamento Na pista O fato De ser um Simulador Fechado Sem Possibilidades De mods Que nem é No primeiro Assetto Corsa Deve estar na volta Final Será que a gente Vai chegar Na volta Final Também Ou Vou parar Por aqui Sessão Acabada Ele Passou Antes A gente termina Por aqui Vou passar Pelo menos Esse armador Da frente Tem um carro Na minha Traseira Aqui Tô vendo Só a setinha Ai Vai ser aqui Ai As Curvas Finais Aqui Passei Passei Muito bom Cara Muito bom Primeiras impressões Do Assetto Corsa São extremamente Positivas É Acho que tem Muita coisa legal Pra vir ainda Pro simulador Acho não Tenho certeza E Por mais que Esteja pesado Tem bastante coisa Pra ser otimizada Ainda Vai ser Vai ser Bem legal Cara Posso falar Uma besteira Eu acho Que não acabou Eu tô Que nem um retardado Aqui Achando que tinha Acabado Do lado Vocês não conseguem Ver Mas do lado Descrito Tá escrito Session Over Olha Que bosta Ai Deus Eu tô Aqui Discorrendo Sobre O Assetto Corsa Competição E todo mundo Me ultrapassando Ai Turco Ah Agora errou Tudo Agora virou Virou Brasil Olha que Beleza Cara Só eu Nossa Sou o pior Piloto Virtual Do Youtube Cara Disparado Vou passar Esse cara Agora Outro Objetivo É Passar Esse da Frente Já Não vou Passar Eu vou Não vou Já Exagerei Na curva Ali O que aconteceu Cara Acabou Isso Aqui Agora Não sei O que aconteceu Sinceramente Não sei O que aconteceu Não sei se Tinha acabado Já Tinha acabado Que coisa maluca Cara Fica aí A dúvida Não sei Que posição Eu terminei Eu acho Que acabou Todo mundo Com uma volta Atrás Que não passou Antes de terminar O tempo Com uma volta Atrás Não sei onde Eu tô Aqui Não sei onde Eu tô Acho que Não é relevante Seguinte Senhores Acerta o corte Da competicione Tá meio Confuso Algumas coisas Ali Mas tá Bonito Pra caramba O jogo Embora Pesado Tá legal De pilotar Embora Tenha que arrumar O setup E tem muito Futuro pela frente Embora O conteúdo Inicial Seja bem Limitado Com apenas Um carro E uma pista Pra escolher É Eu tô Bastante animado Com o jogo Eu acho Que o simulador Vai ser Bem legal Ele vai Evoluir muito bem Porque a Kunos Trabalha em cima Dos simuladores Pelo que a gente Conseguiu ver Com o primeiro Assetto Corsa Eles trabalham Sem DOS Com afinco Mesmo Pra melhorar As coisas Acho que eu terminei Em vigésimo Mesmo Que maluquice Sei lá É De qualquer forma É a versão 0.1 Não dá pra ter Nenhuma opinião Formada ainda Minhas primeiras Experiências Com o jogo Aqui ainda Com o simulador Só que eu tô gostando Bastante Vou fazer mais um vídeo Vou tentar correr a noite Pra ver como que vai ser A performance Mas eu temo que ela Vai ser Lamentável Tá pesado Pesado pra caramba Mas é isso aí A gente se vê então Nos próximos vídeos Acho que o próximo vídeo Vai ser de competicione Também Se não for Com certeza Pelo menos Nos próximos dias Vão ter outros vídeos Desse simulador Aqui Beleza Então É isso aí pessoal Acerta o Corsa Competicione A criança nasceu E ela é muito bonita Beleza Falou pessoal Tchau 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 tchau